E te ouviu os ricos do Nesbri? Oi, oi o trem Vem surgindo de trás das montanhas As coisas do trem Oi, oi o trem Vem trazendo de longe as cinzas do céu Oi, já é oi Fulegando, habitando, chamando-se que sabe o trem Oi, é o trem Não precisa passar e nem mesmo pagar quem tem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Tá chegando na estação É o trem 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 Música Obrigado.